O conhecimento é o bem mais precioso que uma pessoa pode carregar. E os alunos do curso de Odontologia do Unifoa puderam acrescentar um pouco mais com a realização da 37ª Jornada Odontológica, que reuniu diversos profissionais falando sobre os mais variados temas. Então, na verdade, essa jornada é um intercâmbio de conhecimento porque a gente procura trazer professores do Rio de Janeiro, professores de São Paulo, para mostrar para esses meninos novas técnicas. E tanto para os que estão se formando quanto para os que estão começando, é bastante importante ter esses professores, ter esse evento, onde eles podem estar acrescentando ao conhecimento de sala de aula um pouco mais de técnicas e conhecimento mesmo. A experiência, tanto nesses eventos científicos, com professores convidados, como nas ações sociais que o curso desenvolve. Mas eu acredito que essa jornada científica é uma oportunidade única de estar realmente fazendo esse intercâmbio, de estar em contato com outros professores, com novos conhecimentos, com novas técnicas que vêm agregar ao nosso aluno e fazer com que ele realmente seja depois um profissional diferenciado. Um dos temas das palestras foi sobre o câncer, que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Mas há certos tipos de tumores que têm predileção pela boca, garganta e pescoço e estão relacionados geralmente a agentes causais, como o álcool e o tabaco. Esse foi o assunto da palestra do Dr. José Roberto Pontes, que é chefe da sessão de estomato, odontologia e prótese do INCA. Na verdade, a gente tem que pensar em termos de câncer de boca, como é multifatorial também, mas é óbvio que a exposição ao tabaco e a associação de tabaco e álcool, ou seja, tabagismo e etilismo, contribuem para um risco aumentado em 25 vezes para se desenvolver uma neoplasia maligna em cavidade bucal. Um tabagista, um maço dia, durante um período de 10 anos, ele tem o seu risco de 15 vezes aumentado para desenvolver uma neoplasia de cavidade bucal. Associado ao etilismo, esse risco aumenta em 25 vezes. A gente nunca pode falar de câncer de uma maneira muito estanque. Se a gente for pensar de um modo geral, em termos gerais, a língua é a região mais acometida pelas neoplasias malignas de cavidade bucal, sendo os carcinomas de células escamosas, ou seja, os tumores de origem epitelial, de tecido epitelial, são os mais frequentes na cavidade bucal, respondendo por 90% das neoplasias malignas da cavidade bucal. Mas é óbvio que outras regiões são afetadas. Sualho da boca, mucosa jugal, palato, gingiva, trigo no retromolar. E estas localizações anatômicas variam muito, variam muito em função da localidade. Nós somos um continente, não somos um país. Se nós formos lá para o Nordeste, em função da exposição à radiação solar, o câncer de lábio vai ser o de maior incidência. Se nós formos lá para o Sul, em função do hábito do chimarrão, nós vamos ter a orofaringe como a região mais acometida. Se nós formos mais para Minas Gerais, o hábito da cachaçinha vai fazer com que a língua seja, de fato, a região mais acometida. Então existe uma variedade muito grande de incidência em termos de regiões anatômicas, mas predominantemente, em termos gerais, a língua é a região mais acometida. Infelizmente, o diagnóstico das lesões costuma ser tardio, numa fase em que já surgiram os tumores, o que obriga a submeter o paciente à cirurgia. Alertar a população sobre o câncer de boca é importante, e os dentistas são peça fundamental nesse processo. Nós entendemos que a educação é fundamental. A educação em saúde, na verdade, é fundamental. Eu digo sempre que prevenir sai mais barato e tem mais resultados positivos do que tratar. Tratar é muito caro, tratar muitas vezes não dá, falando em termos de oncologia, não dá uma qualidade de vida adequada ao paciente, tem efeitos colaterais extremamente graves para o paciente, em função dos tratamentos que são muito agressivos. Enfim, o tratamento é longo, é demorado, fazendo com que a fila de entrada se torne cada vez maior e a fila de saída cada vez menor, fazendo com que a taxa de ocupação hospitalar também seja muito grande, dificultando e aumentando a demanda de atendimento, dificultando o acesso de todos ao tratamento. E basicamente a gente alerta a população para que frente a qualquer lesão na cavidade bucal que não regrida num prazo máximo de duas semanas, quer com tratamento, quer sem tratamento, que procure um especialista, procure um estomatologista, procure um cirurgião dentista e que esse cirurgião dentista, sendo clínico ou não sendo da área, que encaminhe a um estomatologista, encaminhe a alguém especializado, a um oncologista, para averiguar essa lesão. Lembrando que o câncer, na sua fase inicial, tem um diferencial em relação a algumas doenças. A nossa cultura é de só procurar saúde quando dói. Dor é um sintoma fundamental na busca da saúde. E o câncer no início não dói. Muitas vezes aquela lesãozinha, aquele machucadinho que não incomoda, a tendência é a pessoa ir postergando a averiguação dessa lesão e essa lesão se desenvolve rapidamente, causando danos ao paciente, desenvolvendo uma lesão potencialmente maligna, uma própria lesão maligna e tendo um tratamento muito mais complexo. Então, basicamente, é estar atento e deixar bem claro que hoje, nós, no Instituto Nacional de Câncer, não preconizamos mais o autoexame da boca. Na verdade, a gente chama de autocuidado. Autocuidado, na verdade, é aquilo que cada um deve ter com o seu próprio corpo. Cada um sabe o que é normal no seu próprio corpo. Então, frente a qualquer alteração da normalidade, procurar um profissional. Eu volto a dizer, há 35 anos atrás, há 30 e tantos anos atrás, quando eu fui dar a minha primeira aula, eu tinha dois alunos dentro da sala. Hoje a gente percorre esse Brasil inteiro aí, vê o interesse, o despertar de interesse dessa nova geração aí. Isso nos dá um alento muito grande, porque, na verdade, eles representam o futuro. Eles vão dar seguimento a essas ações. E a gente depende muito deles. E quando eu tenho um universo de 120, 150 alunos num curso, se cinco deles, seis deles se interessarem por essa área, isso já é uma grande vitória. E hoje, nós, no INCA, entendemos que a gente tem que sair da nossa fronteira. Não dá mais para a gente ficar encastelado. Eu não posso mais ficar dentro da minha sala, encastelado, na minha zona de conforto, esperando o paciente chegar até a mim. Porque vai chegar com a doença avançada, sempre. Então, eu tenho que capacitar profissionais e que esses profissionais, nas suas áreas de atuação, procurem levar essa informação, desde a atenção primária, que é o conhecimento de fator de risco, tabagismo, dieta, etilismo, enfim, todos esses conceitos de atenção primária, até a atenção secundária, que é o diagnóstico precoce, com essas ações envolvendo uma atenção maior e um cuidado maior com a cavidade bucal. Prevenir é o melhor remédio. Com certeza. Sempre foi e sempre será. Com certeza. Como futuro dentista, José Antônio, mais conhecido pelos colegas como NECO, ressaltou a importância da iniciativa da instituição em trazer outros profissionais para falar sobre assuntos pertinentes à área. A iniciativa é o seguinte, é trazer coisas diferentes, que a gente não está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, então a gente tem a oportunidade de pegar outros professores de outras universidades e em busca de conhecimentos, assim, fora Campus Unifor. Eu acho interessante, é válido e tomara que dê continuidade depois que a gente acabar o curso, que continue isso aí com outras gerações que estão vindo por aí. É, ajuda bem por ter, a gente acaba saindo da regra, né, não fica aquele negócio, é sempre a mesma coisa, é sempre aula e clínica, essas coisas assim, pega uma experiência de outros professores, de outras universidades, eu acho que é legal para interagir, assim, a gente com outros professores de outros lugares, eu acho que é válido. Música 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 Música